Fala galera, beleza? Nando Costa aqui, eu sou produtor musical e engenheiro de áudio Passando aqui pra convidar vocês pra primeira turma do meu curso de produção musical Que vai acontecer em Indaiatuba, interior de São Paulo, nos dias 23 e 24 de março Vai ser um curso super legal se você trabalha em estúdio profissional, se você tem home studio aí Nesse curso a gente vai fazer uma produção completa de uma música A gente vai fazer a gravação toda dos instrumentos, a gente vai falar sobre técnicas de microfonação A gente vai falar sobre a produção no estúdio, a gente vai fazer a edição da música A gente vai fazer a mixagem, a masterização, tem muito assunto legal pra abordar Se você tá afim de participar desse curso, mande um e-mail agora mesmo pra contact.nandocostamusic.com As vagas se encerram rapidamente, tá? Se você tem interesse, agora em março, nos dias 23 e 24, lá no estúdio Basic Tapes em Indaiatuba, São Paulo Tá bom? A gente se vê lá. Um grande abraço!